Quando Isaías tem uma visão da glória de Deus e a casa enche de fumaça e ele começa a ver a grandeza de Deus Aí quando ele vê a grandeza de Deus ele fala, ai de mim, eu sou homem de impuros lábios, ai de mim E realmente acontece isso, quando a gente tem um encontro genuíno com Deus, a santidade dele, a grandeza dele nos constrange e a gente fala, quem sou eu? Sabe o que é interessante? Esse Deus sendo tão glorioso, sendo adorado 24 horas, mesmo esse Deus tendo toda adoração, a mais pura adoração de anjos, arcanjos E mesmo nós sendo tão pequenos, ele pergunta, tem alguém disponível aí para eu usar? Mesmo ele sendo Deus dotado de toda glória, tendo nome acima de todos os nomes, ele ainda assim quer me usar e usa você Então a canção é essa, nós vamos falar, eis-me aqui Como? Como que a gente vai negar um chamado desse? De um Deus tão glorioso e eu? Alguém cheio de falhas, oh, cheio de pecados E ele me chama, falando a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Nós vamos dizer, eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui